Top 12 Maneiras de Ganhar Dinheiro na Internet em 2019, Parte 1 Para muitas pessoas, ganhar dinheiro na internet seria um sonho fantástico. Se pudessem encontrar uma maneira de ganhar dinheiro na internet com um site ou algum outro empreendimento online, poderiam deixar o emprego para se concentrar no empreendedorismo, passar mais tempo com sua família e, finalmente, retomar o controle de seu tempo e de suas vidas. O mais louco é que ganhar dinheiro na internet não é um sonho e nem impossível. O empreendedor online Jeff Rose tem feito isso há quase uma década com o seu site Goody Financial Centers. Ele também conhece milhares de outras pessoas que estão ganhando dinheiro na internet à sua maneira com websites, cursos ou estratégias de marketing digital exclusivas. Agora a boa notícia. A maioria das estratégias de renda online não é complicada. Como qualquer empreendimento comercial. Sua renda online leva tempo para crescer. Você precisa estar disposto a dedicar o tempo e energia necessária para tirar sua ideia do papel. E você precisa se esforçar para ficar com ela, mesmo que sua jornada seja lenta. Se você deseja ganhar dinheiro na internet, mas não sabe por onde começar. Veja algumas das estratégias mais realistas e sensatas a serem consideradas. Um Google Adsense se você visitou algum site, viu anúncios do Google. Esses anúncios estão em toda parte e por boas razões. Não só eles são fáceis de configurar em qualquer site básico. Mas eles podem ser lucrativos. Uma vez que seu site começa a trazer uma quantidade constante de tráfego. Uma das coisas legais sobre o Google Adsense é que é tão fácil de configurar. Se você tem um blog ou site, pode se inscrever para uma conta gratuita do Google Adsense. A partir daí, o Google fornecerá um código exclusivo que você colará no seu website. O Google leva a partir daí, acompanhando suas visualizações de páginas, tráfego e ganhos em seu nome. Quanto você pode ganhar? O melhor mês de Jeff Rose com o Google Adsense foi de quase US$ 5.000 nos últimos 10 anos. Aquele mês incrível me surpreendeu. Já que na verdade estava perto do começo da minha jornada de blog. Quando você vai de zero ao US$ 5.000 em um mês, isso vai abalar seu mundo. O mais interessante é porque sabia que havia outras maneiras de gerar receita. 2. Marketing de afiliados Se você tem um site ou ainda está sonhando com ideias para ter um blog. Você também pode olhar para o marketing de afiliados.commarketing de afiliado. Você faz parceria com marcas e empresas dentro do conteúdo do seu site. Se você mencionar um produto ou serviço. Você vincula a esse produto ou serviço usando um código de afiliado exclusivo que você recebe quando se inscreve em um programa de afiliados específico. A partir daí. Você ganhará dinheiro sempre que alguém comprar um produto ou serviço através do seu link. De modo geral. Você deve se afiliar a serviços ou produtos relacionados ao assunto do seu blog. Como o blog de Jeff Rose era sobre consultoria financeira. Ele concentrou bastante energia em afiliação de produtos financeiros. Como contas de poupança, cartões de crédito e contas de investimento. Além de se inscrever em programas de afiliados individuais. Você também pode se inscrever em um marketplace de afiliados. Dessa forma. Você pode ver o que funciona e o que não funciona ao longo do tempo. Se você procura inspiração, a Michelle Schroeder Gardner. Do site Making Sense of Sense, tornou-se especialista em marketing de afiliado. Michelle ganha mais de US$ 100 mil por mês em seu blog e a maior parte de sua receita vem das vendas de afiliados. Michelle teve tanto sucesso com o marketing de afiliados que até tem seu próprio curso chamado Making Sense of Affiliate Marketing. Enquanto Michelle trabalha com uma tonelada de afiliados no setor de serviços financeiros. Uma de suas maiores afiliadas é uma empresa de hospedagem de blogs chamada Bluehost. Isso só serve para mostrar que você pode ganhar dinheiro na internet com praticamente qualquer empresa ou produto como afiliado. Se conhecer o seu público-alvo e criar tráfego suficiente para gerar vendas. 3. Consultoria Outra maneira de ganhar dinheiro na internet é através de consultoria. Se você é especialista em algum nicho, pode encontrar pessoas dispostas a pagá-lo para ouvir seus conselhos sobre metas pessoais ou comerciais. Você pode achar que não é importante o bastante para consultar grandes empresas. Mas pode se surpreender com os tipos de conhecimento pelos quais as pessoas vão pagar. O empreendedor Robert Farrington do The Khalid Investor é um bom exemplo de alguém que se tornou um consultor online em uma indústria improvável. Robert me disse que, depois de alguns anos de blogs, algumas marcas o procuraram para ajudá-lo com mídias sociais e marketing digital. Robert disse que ele fez uma média de 4 a 6 consultorias por ano. Dependendo de sua agenda e do trabalho envolvido, A melhor parte é que ele cobrava uma taxa fixa que normalmente chegava a cerca de US$ 100 por hora. E lembrisse de que era um salário que ele estava ganhando para aconselhar as pessoas sobre as melhores maneiras de usar ferramentas de mídia social como Facebook e Pinterest para desenvolver suas marcas. Se você quiser se tornar um consultor Mas não tem certeza sobre as etapas a seguir Também é possível configurar uma conta gratuita no Clérate FM Este site permite que qualquer pessoa que queira oferecer consultoria configure um perfil gratuito Depois que seu perfil estiver configurado As pessoas encontrarão você e reservarão uma sessão pela qual você será pago 4 cursos online se você tiver alguma habilidade que possa ensinar a outras pessoas Também é possível configurar um curso online que você pode comercializar Você pode encontrar cursos online que ensinam qualquer coisa Desde culinária até marketing digital Joseph Mikael da Easy Course Creation oferece vários cursos diferentes Incluindo cursos em um software de redação chamado Scrivener Com o passar dos anos Mikael ganhou seis ou mais prêmios vendendo anualmente cursos que ajudam as pessoas a alcançar o tipo de sucesso que ele conquistou A maioria das pessoas configura seu curso online por meio de uma plataforma como a Manetais Com a Manetais Você pode fazer o upload dos materiais do curso e usar a plataforma para gerenciar clientes e aceitar pagamentos 5 podcasting Outra maneira de ganhar dinheiro na internet é com podcast O Jeff Rose da Good Financial Centers faz podcast para ser um canal extra de comunicação além do seu blog Ele usa este canal para encontrar novos patrocinadores e anunciantes o tempo todo Ele ainda lembra de ter seu primeiro patrocinador no podcast e descobrir que eles estavam dispostos a pagar o S8 dólares 000 para que ele incluísse um pequeno clipe no início de cada podcast por 90 dias Isso foi insanamente excitante na época Já que ele não tinha certeza se conseguiria monetizar seu podcast no começo No entanto, há toneladas de pessoas fazendo muito mais do que ele com podcasts Tem o exemplo do podcast do site Entrepreneur on Fire apresentado por John Lee Dumas De acordo com o relatório de renda mais recente da série Esse podcast gerou uma renda líquida de mais de US$ 400 mil em março de 2018 Isso é uma insanidade A chave para ter sucesso no podcasting é encontrar o seu nicho Aumentar o público e, em seguida Encontrar formas de rentabilizar e conectar-se aos patrocinadores Essa não é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro online Pois há muita logística para escrever, gravar e editar um podcast Mas ainda vale a pena considerá-lo 6 vendas de livros Você pode concluir todo o processo de escrever Publicar e comercializar um livro online nos dias de hoje em dias Websites como o CreateSpace permite que você faça o upload Leve seu livro para impressão sem envolver uma editora de forma burocrática E você pode até mesmo vender seu livro na Amazon Compara que as pessoas possam comprá-lo Um blogueiro chamado Joseph Hugg Tem um blog de sucesso My Work From Home Money E um próspero negócio de publicação de livros Hugg escreveu vários livros que publicou online Para criar uma fonte contínua de lenda passiva Ele diz que calcula a média de 685 livros vendidos por mês Para gerar uma receita média de US$ 1 857 nada mal, né? Se você acha que poderia escrever um livro que as pessoas gostariam de comprar Essa é uma estratégia inteligente a ser considerada Já que os custos iniciais podem ser mínimos e, provavelmente Você já tem um computador e um software de processamento de texto Leia também o nosso post 7 ferramentas de marketing digital para automatizar sua pequena empresa Vídeo fazendo dinheiro com a F15D mais Google mais Facebook Barra, 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 www.youtube Com barra embed, barra, 3d, tcha, 6, reuid, v, igual, 560, right, igual, 3, 1, 5, frame, border, igual, 0, all of us, creen, igual, all of us, creen Com conclusão, na próxima semana eu escreverei mais um post com as outras 6 maneiras de ganhar dinheiro na internet em 2019 To be continued, se você gostou Clique nos botões aqui embaixo e compartilhe nas suas redes sociais